Tiago Brava, o Violão, uma Catuaba e o Jorge Fala comigo! Bora Tiagão! Assim ó Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o tacho de maluqueiro De camisa laca e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não curmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus me tira e joga fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o tacho de maluqueiro De camisa laca e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não curmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus me doizou o foco do céu Ale! Valeu, Jair! Valeu, cara! Agora foi! Tchau! Tchau! Tchau!